A Rita A Rita O peito tem mais O nosso recato, o suprato, o suprato E papel Uma imagem de São Francisco E um disco de Noé A vida deu o nosso amor de vengança Nem herança deixou Não tinha custão, porque não tinha mais Eu não peço a vida, eu não peço O nosso recato, o suprato de mães E eu não tirei o descanso 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 Levo junto do erico, mente de rei, aragão e do peito e tem mais É raça de um prato, seu prato, seu prato e papel Uma imagem de São Francisco e o budista de Nauê Abre a lei do monstro, de cantar lei, não tá deixando Não tinha gostado, porque não tinha nem Mas que eu vou ter que cantar em luz Com os seus refratos, seu prato e cantos, e seu mentiroso Com a lei de tudo, me deixo muito violar E a lei de tudo, me deixo muito violar E a lei de tudo, me deixo muito violar Obrigado Amém Amém Obrigada.